Esta saudade Por isso vivo sofrendo na solidão Esta saudade não sai do meu peito Machucando, machucando pra me judiar Meu coração está cansado de sonhar Eu não posso ser feliz nesta ilusão Meu coração está cansado de sonhar Eu não posso ser feliz nesta ilusão Tudo que eu tinha ficou no passado No presente estou perdido sem poder voltar De estrada longa me cansei de caminhar Sem esperança já não sei o que fazer Passou o tempo e eu fiquei sem nada Até meu grande amor desapareceu Meu coração de saudade envelheceu Deixando a incerteza nesse meu viver Meu coração de saudade envelheceu Deixando a incerteza nesse meu viver Se eu pudesse juro que eu voltava Pra aquela casa onde me criei Revei as coisas que lá deixei Reviver a minha vida de felicidade Pelos caminhos me encontrar de novo Com a mesma alegria no meu coração Viver em paz ao tempo, pedi perdão Porque chorei sem querer sentir saudade Viver em paz ao tempo, pedi perdão Porque chorei sem querer sentir saudade Esta saudade só me traz lembranças Dos dois momentos que eu já passei Eu não esqueço do que tanto amei Por isso vivo sofrendo na solidão Passou o tempo e eu fiquei sem nada Até meu grande amor desapareceu Meu coração está cansado de sonhar Eu não posso ser feliz nesta ilusão Meu coração está cansado de sonhar Eu não posso ser feliz nesta ilusão Tudo que eu tinha ficou no passado No presente estou perdido sem poder voltar Estrada longa me cansei de caminhar Sem esperança já não sei o que fazer Passou o tempo e eu fiquei sem nada Até meu grande amor desapareceu Meu coração de saudade entristeceu Deixando a incerteza nesse meu viver Meu coração de saudade entristeceu Deixando a incerteza nesse meu viver Se eu pudesse juro que eu voltava Pra aquela casa onde me criei Revei as coisas que lá deixei Reviver a minha vida de felicidade Pelos caminhos vou encontrar de novo Com a mesma alegria no meu coração Viver em paz ao tempo, peito e perdão Porque chorei sem querer sentir saudade Viver em paz ao tempo, peito e perdão Porque chorei sem querer sentir saudade Oärt Por favor, pode serikan se admiti da droga E por favor, peito e perdão Porque chorei sem querer sentir saudade Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti